O RACE O RACE É o que vai aparecer aí Nessas três semanas, tá? Aí o Modus tá falando do Vanguard Plunder Aqui mais um ou dois bugs que eles Disseram que já estão cientes E vamos lá A Wellgun que já tava listada, né? Nos patches aí No roadmap Como a arma que veria no meio da temporada Vai entrar dentro do jogo Tá escrito aqui que ela é completamente automática E tem essa palavra Heavy Que é pesada, né? Então, eu não sei Provavelmente... SMG não costuma ser uma arma pesada, né? Então, isso deve se referir a o completamente automática Que é uma arma pesada no termo de cadência, né? Com letalidade até média distância, né? Parece ser uma arma interessante pra testar O que vocês vão ver nesse patch aqui, galera São duas ou três armas sendo balanceadas E o restante das cinquenta são deixadas de lado, né? Como a gente tem visto aí E as armas que se destacam tomam martelada Então, a gente vai ver a Ravensoft mexendo em uma SMG Em uma 12 e três rifles de assalto Praticamente é isso E vocês vão ver algumas bizarrices, tá? Que eu vou... Eu vou me furtar aqui de comentar Eu vou comentar sim Eu vou meter a boca no trambone Aqueles comentaram que tem uma propriedade chamada de recuo visual Recuo visual, basicamente É o quanto que sua câmera treme Enquanto sua arma tá dando tiro É um negócio que eles põem pra balancear o jogo Mas que é bizarro É meio que um antijogo É algo pra te deixar impreciso É algo pra piorar a sua condição de tiro, tá? Rifle de assalto Aqui é a arma base, tá? O rifle de assalto alfa Que é a STG Teve o seu recuo visual decrescido Então ela treme menos enquanto você estiver atirando E tremer menos não quer dizer que é a puxada do recuo, tá bom? O hotel que é o rifle automaton Tá? O fuzil automaton Teve o seu recuo decrescido Ele que tinha sido acrescido, né? Que tinha sido mexido antes E o desvio de recuo Outra propriedade bizarra, né? O desvio do recuo quer dizer que Se sua mira tá aqui, ó Os seus tiros deveriam pegar no meio da mira, né? O primeiro, o segundo tiro Pegam no meio da mira Depois os tiros começam A dar uma espalhada Começam a desviar do seu alvo Ele nunca acerta Ele acerta perto de onde você mirou Mas nunca na mira propriamente dita Novamente Agora o NZ-41 Que é um rifle de assalto Que tinha tudo pra ser muito interessante E ele tinha um desvio de recuo bizarro, né? Agora foi decrescido E o desvio Ele demora uma bala a mais pra acontecer Cara, uma bala e um jogo de tiro não é nada Mas tudo bem Pelo menos diminuindo um pouquinho Shotgun O espalhamento da Da nossa querida 12 Einhorn Foi acrescido um pouquinho Foi aumentado um pouquinho E agora a gente vai falar também De submachine gun Charlie Que é a nossa MP-40 Como eu tinha falado no começo, né? Arma que se destaca Toma martelada Então MP-40 nerfada, tá? Completamente nerfada aqui Não vou nem comentar Decrescido O multiplicador de extremidades E também os alcances Tá bom? Carabina Cooper E isso aqui é muito bizarro, tá? Muito bizarro É muito bizarro Quando eu leio isso no patch notes Me dá Me dá uma tristeza grande Me dá um frio na alma Me dá uma vontade de chorar Me dá um Uma vontade de colocar a mão na cabeça E me perguntar O que que os desenvolvedores pensam, tá? Então eu quero pontuar pra vocês o seguinte Em munição Né? No seu tipo de munição Nós temos aqui o Compressed Rounds Provavelmente É a munição de ponta oca Mas o mais importante Não é nem o que foi mexido aqui, tá? Até porque as mexidas são bem tímidas É que Uma munição Mexe no seu recuo visual Só colocando um acessório na sua arma Que aumenta O seu recuo visual Até aqui Tudo bem Mas eu quero apontar pra vocês Que tem alguns acessórios Que são feitos pra diminuir o recuo E que aumentam o seu recuo visual Por exemplo Canos, tá bom? Aqui Barrels Barrels Nós temos do rifle STG O VD 760mm Que é o cano É... E também tem na Cooper Carbine, né? Que é o cano Que dá precisão Que é o cano que deixa a sua arma mais preciso Visual recoil decreased Ele foi diminuído Mas ele está lá Ele existe Então a arma tem um recuo visual padrão Por base E os acessórios mexem nesse recuo visual Pra mais ou pra menos É... Então Esse VDD Ele adiciona um recuo visual E o que eles estão falando aqui É que o recuo visual Que é mexido Ele foi decrescido Então ele continua mexendo Ou seja Sua arma fica mais precisa Mas ela vai quicar mais É um... Difícil Difícil de engolir Difícil de entender Os desenvolvedores devem estar loucos Com esse novo... Novo sistema Com essa nova mecânica do Vanguard Porque... Tá triste Né? Tá triste E também tem o cano Cooper Custom E aí eles mexeram um pouquinho E decresceram Sprint to Fire Time Sprint to Fire Time Não Sprint to Fire Speed Aí eles colocam termos diferentes, né? Então a velocidade pra você atirar Depois de correr Pra Cooper Custom Foi decrescido Ou seja Você fica mais lento Aqui nós temos Light Machine Gun Charlie Tá bom? Que é a Brain A Brain É... Teve o seu principal cano Nerfados agora Né? Um cano que removia O Damage Falloff Agora aumenta o seu range Né? O alcance em 50% Porém A super longa distância Ela vai sim cair De eficiência E aqui a gente vê um pouquinho De como o... O patch notes da Raven Software É confuso, né? Tá falando aqui, ó O controle de recuo horizontal Né? Foi aumentado Pra 1.36 Diminuído De 1.37 Pô, foi aumentado Ou diminuído? Submachine Gun Charlie Que é MP40 Agora o cano Krausnik Decresce A sua eficiência De tiro livre Em 6.4% Né? A sua precisão De tiro livre Mais um nerf Na MP40 Arma que se destaca Toma martelada É isso aí Mais um nerf Nas Aquimbus Agora a precisão De Ripfire Ela diminui em 40% Era 32% Ou seja Se você usa aquela Shotgun A Kimbo Ou qualquer outra arma A Kimbo Vai ser ainda pior STG Aqui nós temos Os carregadores, né? O carregador Gorenko Tem o seu Recuo visual Decrescido Ou seja Você tá colocando Um carregador Carregador Munição Cano Todos os acessórios Tão mexendo Com o recuo visual Né? Tem um recuo visual Uma adição No recuo visual Ou seja Você Querendo ou não Você coloca Acessórios, né? Tudo bem Ah, você vai ter Uma munição 7.62 e tal Aqui até faz Sentido, né? Ela vai quicar Um pouco mais Beleza Isso foi decrescido A STG vai ficar Um pouco mais Precisa Mas, por exemplo Na hora de falar De underbarrel Né? De acoplamento É, isso aqui Eu simplesmente Eu vou até pular Eu vou pular aqui As seções Porque eu não tô Engolindo isso aqui Acoplamento Beleza? O Carver for Grip E o M1941 Handstop São dois acoplamentos Que aumentam Precisão Que mexem no controle Do recuo E tá aqui, ó Né? Decrescido O recuo visual Relativo A esta peça Então é Outra coisa aí Extremamente questionável Que a gente descobre Nesse patch notes Faria sentido Se o acessório De controle de recuo Simplesmente Decrescesse A quantidade De recuo visual Da arma Como um todo Mas aparentemente Não é isso Que o texto Diz Ou não tá claro Pra gente, né? Então eu tô Interprestando desse jeito Que cada acessório Separadamente Tem uma quantidade De recuo visual E essa quantidade Tá sendo ajustada Ali pra que no todo Né? A arma Depois de completamente Editada Tenha Uma característica Total Um pouco mais leve Né? Carabina Teve a sua Munição aqui 0.30 de 45 Projéteis Bufada, tá? Move speed Aumentado em 4% O ADS speed Em 1%, tá? Velocidade puxada De mira E os controles De recuo Eles foram Decrescidos, tá? Mas é pouquinho É muito pouco É coisa aqui De décimos, tá? Então Considera isso aqui Um buff Light machine gun Mais uma vez A Bren Mudando aqui A sua munição De 40 E mexendo também Nos controles De recuo Porém agora Os controles de recuo São melhores Tá? A Bren Tá sendo Bufada aqui Nesse Nesse paint De 40 Que é o paint Que a galera usa Primariamente Silenciadores Nós temos o silenciador Mercury Que antes tinha aqui Os controles de recuo Né? Até a casa Dos centésimos Aqui Até as casas Centesimais Foram mexidas E agora O silenciador Mercury Dá um controle De recuo Um pouco melhor Tanto vertical Quanto horizontal E o silenciador MX Dá um recuo Melhor Horizontal Mas também É uma mudança Marginal E mexe Em controle De recuo Visual Um silenciador Mexendo No quanto A arma Quica, né? Eu não Eu me furto Eu quero Eu quero parar De pensar Sobre isso Sobre como é Que funciona Esse recuo Visual Que os caras Estão colocando Ou estão mexendo Em todos Os acessórios Né? Aqui é automaton De novo E esses são Os silenciadores Para a automaton Ou seja A gente tem A gente tem o silenciador Que funciona Geral E nós temos O silenciador Que funciona Especificamente Para o rifle Automaton Controle de recuo Aumentou E aumentou Mais do que Tinha ali em cima Um pouquinho mais E nós temos A diminuição Do recuo Visual E nós temos No silenciador MD Uma velocidade De puxada De mira Mais lenta Tá? Em 5.1% Era 4% E nós temos Um controle de recuo Horizontal Também mais É... Mais imponente Do que estava Sendo mostrado Antes Então Para automaton Os silenciadores Funcionam Diferente Um choke Que é ali Um abafador Para a escopeta Beleza? Que tem bloom Bloom é um espalhamento Das armas também É parecido com Deviation Do recuo Então o espalhamento O multiplicador De espalhamento Decresceu Para 9.9% Né? Aumentou De 0.85% Tá confuso Isso aqui Tá confuso Isso aqui Multiplicador menor Ok Aumentou E aí tá falando Que decresceu Decresceu Para 9 Mas esse aqui É um multiplicador menor Esse aqui é um multiplicador maior Tô bugado Tô bugado Então aqui nós temos Mudanças No rear grip Que segundo O nosso querido Chupetão do agresto Aqui na live É fita barra cabo No pine tar Aqui na STG Nós tivemos A velocidade De puxada de mira Decrescida Porém um pouco mais De controle De recuo Novamente Um décimo Aqui no controle Cara Isso aqui nem é relevante Que nem é relevante Ainda mais vertical Que é um recuo Que você controla E aqui a fita de borracha Se você quiser O cabo emborrachado Tem controle De idle sway Que pra Rifle de assalto Não é uma característica Que você vai se preocupar muito E controle de recuo E controle de recuo De recuo vertical Ok Mudou um pouquinho Mas porém Nada muito Impactante E aqui A empunhadura O cabo de polímero Que teve o seu recuo Visual Diminuído Cabo de polímero Um dos melhores Do jogo Eu recomendo Que nos rifles de assalto Você use polímero O tempo inteiro Sempre que for possível Coronhas Novamente STG Que é o Assault Rifle Alpha Krausnick Coronha dobrável Krausnick É o recuo visual Decrescido Carabina Sem coronha Ninguém usa carabina Sem coronha Mas mexeram aqui Nos controles de recuo Shotgun Einhorn Revolving Novamente Tem aquele patch notes Confuso Fala aqui Que a precisão De tiro livre Aumentou Pra 6.4% Aumentou By Down from Então é isso As coronhas Aumentaram aí A sua precisão De De tiro livre E aqui Tá falando que Diminuiu Entendeu Que foi de 7 Down from 7.6% Até 6.4% Mas aqui Tá falando que Aumentou E eu tô confuso E vai ficar confuso Mesmo Porque Não sou obrigado Aqui a gente já falou Dos attachments Dos acessórios Aqui Dos acoplamentos Então basicamente Nós temos também No fuzil de assalto Charlie Que é a carabina Principalmente Mudanças Em controle De recuo Visual E nós temos No Assault Rifle Hotel Algumas mudanças Aqui também Nos foregrips Notem que Quando a gente fala De automaton Todas as mudanças São específicas Da automaton Então eles estão Criando aqui Mecanismos Pra deixar Este rifle De assalto Aqui Diferentão Dos outros E na sequência A gente tem Algumas skins De operadores E também Alguns bundles Alguns pacotes Da loja Download aí De 4.8 A 5.1 Gigabytes Nos consoles E até 8 gibas Se você tiver Warzone Modern No Affair No seu PC Então é isso Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Compartilhe Se inscreva no canal Lives todos os dias Em twitch.tv Barra Joga como Ogro Um beijo do Ogro Nosso conteúdo diferente Um beijo do Ogro Um beijo do Ogro